bom dia bom dia pessoal olha hoje eu trouxe pra vocês aqui uma rabanada estou fazendo ela agora porque eu tenho certeza que vai dar tempo de vocês fazerem ainda pra ceia de vocês é uma rabanada assada e vocês vão ver como ela é feita como é fácil outra coisa é rabanada de forno gente feito de uma maneira assim bem diferente ó aqui eu tenho um pão nós vamos tirar esse bico aqui fora né e vamos cortar assim de dois e dois dedos aqui eu já tenho açúcar e canela a gente já deixa preparadinho deixando um cantinho aqui preparado e aqui nós vamos quebrar os ovos três ovos vamos dar uma batidinha nele pronto aqui junto desse ovo nós vamos colocar um copo de 200 ml de leite vamos dar uma mexida agora nós vamos colocar uma caixinha de leite condensado você pode colocar menos se você quiser para não ficar muito doce mas aqui não fica muito doce não mas se você gosta menos doce você pode diminuir aí tá bom e aqui nós vamos mexer aqui a gente vai colocar também uma colher de café de baunilha pronto vamos mexer e se você já fez a sua guarda essa receita para vocês fazerem sempre viu ano novo também já está aí e você já pode caso você já tenha feito você não deixa para fazer no ano novo né não vai fazer de novo bom aqui como falei tirei as pontas eu vou no olho vamos pegar um tabuleiro vamos dar uma boa untada se vocês quiserem vocês podem usar ali o papel manteiga eu não tenho e quando uso a garra do mesmo jeito então eu não vou colocar vou untar bem untadinho eu estou untando com margarita agora nós vamos fazer isso daqui gente vamos misturar aqui o açúcar açúcar e canela nós vamos passar aqui nesse líquido deixa escorrer o excesso tá e vamos fazer isso aqui no açúcar ó e vamos passar para o tabuleiro untado bem untado e aí não é legal escorre o excesso passamos no açúcar e canela tabuleiro está e estão todas prontas empanadinhas agora nós vamos levar para o forno vamos levar para o forno até dourar tá essa suquinha aqui vai ficar uma crostinha hora que você perceber que já está aquela crostinha mais ou menos 20 20 30 minutinhos tá pronto tá então até já para mostrar o resultado para vocês tá bom volto aqui para mostrar que realmente fica divina gente prontinho gente olha como é que ficou como é que ficaram lindas né bem douradinha de um lado ó tem que estar bem untadinho olha e do outro também agora eu vou pegar uma aqui colocar aqui no pratinho e vou partir para vocês verem como que ela fica por dentro ó essa crocância é da canela né e do açúcar açúcar e canela mas por dentro aqui ó tá molhadinha então é uma experiência nova para mim também como eu falei para vocês eu vi corri para trazer para vocês ó ó molhadinha por dentro agora vamos ver se está boa é saborosa gostosa é claro né que rabanada frita eu vou te falar uma coisa é excepcional né mas essa assada aqui eu amei olha então fiz para vocês façam aí e depois me conte o que vocês acharam tá bom beijos e até o próximo vídeo Feliz Natal pessoal tchau tchau